A colonização de Marte é um velho sonho da humanidade. Embora esse projeto ainda seja uma realidade distante, pesquisadores já planejam como colocá-lo em prática. O professor Jean-Marc Salotti, do Instituto Politécnico Nacional de Bordeaux, na França, criou um modelo que permite estipular o tempo mínimo necessário para implementar atividades humanas básicas que garantam a sobrevivência no planeta vermelho. Assim, o estudo chegou a um número mínimo de indivíduos que seriam necessários para colonizar Marte. 110 pessoas. A sobrevivência em Marte dependeria muito do acesso a fontes naturais, bem como da capacidade de lidar com os diferentes problemas que possam surgir. Segundo o pesquisador, essa população mínima teria que viver em uma cúpula cheia de oxigênio no planeta vermelho. Ele ainda acredita que a estratégia mais eficaz para a sobrevivência seria baseada em colônias comunitárias, pois elas garantiriam um melhor aproveitamento dos recursos. Recentemente, o bilionário Elon Musk, da SpaceX, disse que planeja por voar Marte no ano de 2050, com um milhão de pessoas. Eu sou o Sidney Goyce e você está do prazer. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Vem comigo, que no caminho eu te explico. De acordo com um estudo publicado na revista Nature, 110 é o número mínimo de pessoas para uma ocupação bem-sucedida de Marte. A previsão foi elaborada por Jean-Marc Salotti, um cientista da computação da França, com base em um modelo matemático que leva em conta uma série de variáveis para estabelecer uma comunidade autossustentável no planeta vermelho. Intitulada Número mínimo de colonos para sobreviver em outro planeta, a pesquisa busca, através de simulação, determinar a quantidade de exploradores e garantir a sua viabilidade. Esse método permite comparações simples e abre debate para a melhor estratégia de sobrevivência e o melhor lugar para ter sucesso, diz o autor. O ponto central da ideia é o que ele chama de fator de compartilhamento, que permite a redução dos requisitos por indivíduo. A sobrevivência é possível apenas se a exigência de tempo de trabalho for menor que a capacidade do tempo de trabalho. Como a exigência de tempo por indivíduo tende a diminuir com o aumento da população, a determinação do número mínimo para a sobrevivência direta, escreve. Para isso, ele afirma que as pessoas deveriam trabalhar em conjunto para realizar funções que beneficiariam o grupo. O número maior de indivíduos tornaria possível a especialização de tarefas e poderia implementar outras ações para os demais. Assim, para o aumento da produtividade, ele dividiu as atividades humanas em cinco grandes domínios. O primeiro seria a gestão de ecossistemas, do qual as principais atividades seriam projetar e manter sistemas para o consumo e o controle das condições de vida, como ar, água e alimentação. Em segundo lugar, estaria a produção de energia para as principais tarefas ligadas à extração e ao processamento de materiais, em sintonia com o domínio da indústria, em especial de metalurgia e química. No terceiro ponto, o autor aponta que, mesmo que uma base seja construída antes da chegada dos seres humanos, ela deverá ser frequentemente reorganizada de acordo com a evolução do assentamento. Por isso, há necessidade da divisão de construção. Já o último domínio diz respeito às atividades sociais que englobariam educação, cuidados de saúde, higiene, esporte, cultura e entretenimento. A curiosidade e o interesse por essa temática são alvos constantes de pesquisadores e englobam diversas áreas. Para tornar possível a habitação no local, alguns cientistas trazem a possibilidade de extrair gases da atmosfera e minerais do solo, o que poderia fornecer compostos orgânicos e recursos naturais para a permanência e independência de viver em Marte. Dentre os desafios para a montagem do assentamento, Salote destaca a importância de localizar os recursos necessários para a construção de instalações de indústria, agricultura e suporte de vida. Contudo, faz ressalva de que o conhecimento de todas as variáveis para essa proposta ainda é pouco compreendido. Eu indico que o modelo matemático pode ser utilizado para determinar o número mínimo de colonos e o modo de vida para a sobrevivência em outro planeta, usando Marte como exemplo. Essa é uma estimativa otimista da capacidade, porém a viabilidade de reutilização permanece incerta e a qualificação do veículo para aterrissar no planeta pode ser muito difícil e levar várias décadas, ressalta. A complexidade da missão exige a definição de muitas questões, como investimento, viabilidade das viagens interplanetárias, vida útil dos equipamentos de partida, entre outras. Por uma questão de simplicidade, presume-se que a quantidade inicial de recursos e ferramentas enviadas da Terra será bastante limitada e, como consequência, não terá muito impacto na sobrevivência, explica. Embora existam muitos desafios para a concretização de um cenário de viagem e habitação em outros planetas, Salote conclui que sua pesquisa pode ser capaz de ajudar agências espaciais a elaborar planos orientados a dados e, assim, investir no empreendimento. Os planos da SpaceX para Marte incluem uma espaçonave interplanetária com capacidade para 100 pessoas. O senhor da empresa, Elon Musk, acredita que essa comunidade seria abastecida por um fluxo constante de recursos pela sua frota de foguetes. Mas, para Salote, esta é uma estimativa otimista da capacidade da empresa e que a viabilidade da reutilização permanece incerta e a reutilização do foguete pode ser muito difícil e levar várias décadas. Para melhorar as chances dos colonos, muitos pesquisadores consideram a utilização de recursos marcianos como gases extraídos da atmosfera e minerais do solo. Marte pode prover compostos orgânicos, ferro e até vidro. Mesmo assim, Salote considera que a complexidade de implementação desses recursos é pouco compreendida e o número de itens que ainda serão enviados a cada ano ainda representaria um tremendo desafio. Aí entra o tal fator de compartilhamento. Assim como o personagem Mark Whitney do livro Perdida em Marte, vivido por Beth Damon na adaptação para o cinema, um colono marciano isolado teria que executar todas as tarefas de produção e manutenção de água, oxigênio e energia sozinho. Mas uma colônia maior, da mesma forma que os recursos são utilizados por mais pessoas, a responsabilidade por mantê-los também pode ser compartilhada. Se isso vai ser possível ou não, ninguém sabe. O fato é que o povo à Marte é um desafio e tanto. Porque embora já se saiba que o planeta já teve os ingredientes necessários para a existência de vida, como água, compostos orgânicos e um clima favorável a bilhões de anos, hoje ele é um planeta hostil a organismos. Mas e você? Toparia fazer uma viagem sem volta ao planeta vermelho? E aí